Não ligou pra nerf nenhum nele não, ele tá sendo bem ficado ainda, acho que ainda deve, esse frog vai ter que dar mais uma nerfadinha nele, se quiser tirar ele do meta ou deixar só como uma opção e não como um core. É, eu tinha, eu acho que foi no primeiro jogo que eu narrei, eu acho que eu tinha falado que a única nerf que ele sofreu foi no elo estático, mas não, ele teve no ult também, então se ele, se ele tá com o ult ligado e ele morre, por exemplo, ele vai utilizar o Aegis, o ult dele vai embora, antes ficava ainda aquela nuvenzinha explodindo todo mundo, né. Que é o correto, né, a mecânica da Luna é assim também. Será que aquilo era um bug ou era intencional? Difícil, difícil dizer, viu. Bom, se era um bug o pessoal tava utilizando muito bem, né, tem diversos, eu nem sei se pode ser considerado bug no Dota, né, por exemplo, quando tinha o Lone Druid e o bracelete de mordija nele, que o urso simplesmente não perdia a vida. Depois que descobriram isso daí, começaram a utilizar esse negócio, ele ficou um bom tempo que todo mundo fazia aquele item, todo mundo. É, aquilo lá, eu acho que realmente podia ser considerado como um bug, sim. Bom, Vengeful Spirit agora pela equipe da Sneak, Nix Assassin, bom suporte pra aumentar o dano de todo mundo e troca das profundezas com uma Venge bem posicionada. Bat Rider não vai ser tão fácil pra ele mandar um laço na cabeça de alguém. E eu espero com força que esse Bat Rider seja no Mag, que é sempre muito bacana ver ele jogar com isso. Mag faz um excelente trabalho, provavelmente deve estar na offlane. Se a gente pensar num embate, por exemplo, da linha do meio, Razor contra Bat Rider, você dá vantagem pra alguém? Caraca, cara. É que 50-50 não dá pra dizer que é um matchup assim. Acho que vai muito do jogador. Se fosse o Mag no mid com esse Bat Rider contra o TC, eu daria vantagem pro Mag tranquilamente. Mas aí é pelo player, não pelo herói. Mas eu ficaria em um matchup normal de players de nível igual, eu ficaria com o Razor. É, Razor no um contra um, são poucos que conseguem brigar com ele. Realmente poucos mesmo. Bom, Enigma e Giro sendo removido também. Tá aí outro herói que o Silent joga muito bem. Essa Naga poderia estar em outra posição, na posição de suporte ainda. Poucas equipes que fazem. E eu vou perguntar. Eu tô perguntando pra você, né? Bastante se você gosta, se você gosta. Então vamos perguntar mais uma. Gosta de Naga suporte? Gosto como opção. Opção, assim, é algo não muito utilizável, bem de vez em quando. Não gosto de spam de Naga suporte, não. Mas pra surpreender, é sempre válido. A equipe da Alliance fez e quando faz, fazia antes, quando eles estavam com a line-up, vamos dizer, clássica deles. Ou pelo menos que teve. É que teve uma época que tava muito, o pessoal tava usando muito, né? Lá no suporte. E olha agora aí, Silencer aparecendo pra Sneak e Nix Assassin. Rapaz que voltou forte, pelo menos por algumas equipes, na posição de carry. A Navi tem utilizado bastante, Havost jogando de Silencer. E é estranho, né? Ver o Havost jogar de Silencer. É, bem estranho mesmo. E Silencer é um carry que você tem que tomar muito, todo o cuidado do mundo. antes de picar ele. Porque ele é um carry que, geralmente, a build dele não é cara de se fazer, é barato, com a galinha. Ele já costuma fazer bastante estrago, caso tenha dois ou mais heróis extremamente dependentes de cast ali, como é a Naga e o Disruptor. Porém, carregar, carregar mesmo, é muito difícil dele conseguir. Ele é um utility carry, ele não é um carry mesmo. É, falta... Comentei do Havost, né? Porque a gente sabe o tão agressivo que o cara é. O cara vai debaixo de T2, quando a T1 tá de pé ainda. E se ele fizer isso com o Silencer, ele... Não favorece, né? Dá a Deus, cara. Se ele não tiver uma Blink ou um Cajado da Força, ele... Mobilidade zero. E é muito legal quando você consegue ver um Silencer de Blink ou Cajado da Força. Muito, muito bom. Bom, Clinks agora pra equipe da Empire. Então, já fica bem interessante. De novo, né? Mais uma vez que parece que eles vão tentar inovar. Não tanto, talvez, quanto o Necro. Mas essa Naga começa, pelo menos ao meu ver, a cair pra posição de suporte. Se não, aonde que eles vão encaixar? A suporte é um midlane nessa Naga. Mas pelo match-up de Naga x Razor, eu realmente acho que eu suporte. É muito arriscado colocar ela contra o Razor ali no meio. Quando utiliza as imagens, não quebra o elo, né? Não, não quebra. Aliás, nada quebra esse elo. Ainda continua. Eu acho que a coisa mais roubada do Razor é isso. É que nada quebra o elo, a não ser a distância. Acho que teve alguma versão que o elo era quebrado facilmente. Aí o Icefrog deve ter tido algum dia. Falou assim, vai dar uma zoada agora com essa galera. Aí inventou isso de não quebrar mais. É, não. Antes quebrava. Eu acho que essas coisas, né? Manta, ilusão. Sim, manta quebrava. Manta quebrava. Mas aí, às vezes o Icefrog acorda num dia falando Hum, acho que esse dia é do Razor. Hum, acho que esse dia é da Triant Protector. É bom que ele cria os monstros. Ele cria o monstro num dia, no outro dia ele tira as pernas, tira os bracinhos, fazendo as coisas para o bichinho voltar ao normal. É do humor da fera. Bom, Centauro mais uma vez para a equipe da Sneak Nix Assassin ali na mão do Ex-Mike, faltando o que aparenta ser um suporte para a equipe da S&A para ir junto com essa vende. Pode vir um suporte ali de rotação, de mobilidade boa para gankar. Ou até mesmo aquele cara para farmar um pouquinho mais, mas o Capiroto Master ainda está disponível. E esse Enei comprou aí, né? Que o que está vindo aí é um solo mid com esse bando puto. É, estou acreditando na Naga Support. Estou acreditando nessa Naga Support mesmo. Estou curioso para ver o último pick da Empire. Não tem nenhum palpite, não. Pode vir muita coisa, muita coisa mesmo. E é o herói do Resolution. Ele normalmente joga com alguns heróis de iniciação. Então, o Magnus, às vezes o Mapuck. Eu não me lembro de tantos jogos ele de Naga. Ele com essa cara estilo artista. Eu gostaria de ver um Invoker na mão dele nesse jogo. Acho que o Invoker encaixaria bem. Sim, sim. Eu realmente acho que encaixaria legal. Eu não sei se eles vão pegar, não. Será que não aparece uma Queen of Pain? Será que eles vão para um negócio um pouquinho mais agressivo? Só que eles têm que tomar cuidado com o Silencer, né? Não aparece Queen of Pain. Tanto por causa do Silencer, por causa do Santoro. Venge, tem muito... Ainda eu acredito que deve vir um terceiro lockdown por parte da SNA. Mas o Silencer, eu realmente não acho que eles têm coragem porque aqui é o P, não. É, se pegar aqui, ó... Se pegar algum herói, talvez... Não, eu estava pensando. Algum herói que tem o poder de silenciar, né? Então, Puck foi um excelente bug pela SNA. Porque se alguém gruda no Silencer, igual uma Puck silenciou, três segundos é mais que o suficiente para matar o rapaz. É, detalhe que eles não têm um burst ainda. Mirana, cara. Caramba. Você não gosta das equipes russas com o Mirana? Tá aí. Eu acho fantástico. O jeito que eles usam é único, cara. Bom, e agora fica um pouquinho ambíguo. Vamos ter que esperar pelo menos aparecer. Mas, Nago Mirana meio. O que você acreditou? Às vezes um Klinks, né, no meio. Também enfrentando o Razor. Eu acho que mais provavelmente o Mirana meio do que o Klinks. Deve ser o Klinks do Silencio mesmo. Bom, DK pela equipe da Sneak Nix Assassin. Então, será que não sentiram tão preocupados com essa última escolha da Empire? Falaram, Silencer, você pode descer um pouquinho da posição, tá? Chuta aí, você não vai formar mais tanto. É, esse tipo de pique do Silencer na terceira opção de pique, É bem bacana, né? Porque ficou um enclogue ali por um bom tempo. Agora a gente sabe que é suporte. Mas você não revela para o time adversário o que vai ser. É bem bacana esse tipo de pique. E o TC já pegou o DK. Parece que vai ser o DK mid mesmo. De novo, o DK do TC, a gente ficou falando da formiga ali, da Weaver, do Ush, que jogou, que farmou, que farmou. Mas o TC também jogou demais, que o DK fechou aquela blink. E eu acho que ele utilizou em duas situações para matar o Silent e para matar mais alguém. Mas foi o que decidiu ali a partida. Ele blinkou e estunou. É, claro, agora não tem mais como fugir para lugar nenhum. Esse DK que o pessoal tem utilizado de forma mais recente, eu tenho gostado muito de ver. Ele não é um Carrier, não chega a ser um Carrier, mas é um lugar importantíssimo. Tem muitas funções diferentes. É um lugar que eu estou gostando muito, muito de ver o pessoal jogar com ele, muito mesmo. E é a minha venda na mão do Resolution. Então, olha, apresentando a equipe da Empire, nós teremos solo jogando com essa Naga na posição de suporte. Soneico de Disruptor, Silent realmente no Clinks. Resolution de Mirana. E lá embaixo, Mag no seu temível Batrider. Pela equipe da Sneak Nix Assassin, a X-Mike mais uma vez no Centauro. O Fluff and Stuff jogando de Vengeful Spirit TC com o seu DK Whitebeard, com o Silencer e Ush. Dessa vez jogando com o Razor. Ele que vai na linha de baixo, vai recuada, peitar. E vai ser aquele match-up que a gente estava fazendo, a teoria de Razor contra Batrider. Apesar de que dessa vez não está sozinho, tem um Whitebeard. É, vai ser um match-up tenso ali. A briga das funções. Esse Batrider já está acostumado a enfrentar todo tipo de match-up, contra a tripla, contra a solo. Acho que ele vai sair bem. O suporte da Empire sendo bonzinho, deixando a runa de recompensa para o Silent. E lá embaixo, é, Mag, ele viu a runa que estava ali. Que era uma runa de invisibilidade, pelo menos eu acho que o Mag viu. Viu, viu sim. Então dificilmente ele vai aparecer na linha. Se ele aparecer, está correndo sério risco. O Fluffy já está por ali. Ele está sem limites ali. Ush. Já pegou ela e começou a tomar um tapa. Mas agora ele liga o Razor incinerador. Ligou, aí ele vai fugir para aquela cachoeira roubada das linhas laterais e pronto. Mais zoneada. Parece que foi um pouquinho cedo o Fluffy and Stuff. Ele estava com sangue nos olhos ali nessa vende. Eu podia ter segurado um pouco, mas como tem só um disable ali, é muito difícil matar o Bat. Bom, já consegue fazer um stack lá embaixo o Fluffy. Aí, Ex-Mike lá em cima, enfrentando uma dual lane. Por enquanto. Oi? Soneiko conseguindo pegar na linha do meio a garrafa que estava vindo para o TC. Confesso que eu quase não vi isso daí. Disruptor rotacionou. Eu estava perguntando cadê essa dual lane, cadê o segundo suporte. Ele estava ali. Consegue pegar um entregador. E agora essa linha do meio, que teoricamente o TC poderia levar uma vantagem. Resolution pode ficar bem mais tranquilo. O TC vai ter que depender praticamente só dos ataques ali. Não tem mana para utilizar o bapho do dragão. Ele clicou no DK, viu que o DK fez aquela build de rush de Bottle com dois garros e dois tangos, né? Que o super descompro. Aí ele sabia que era óbvio que o TC ia trazer a Bottle. Só ficou aguardando de momento para snipear o Galo. Soneiko, runa de dano duplo, Resolution não tem a garrafa, mas ele vai deixar para o Resolution. Para dominar ainda mais essa linha do meio. Então a equipe da Empire tem que aproveitar muito bem esse momento. E principalmente ali o Resolution. Agora ele vai bater para 56 mais 59. Então não pode deixar o TC farmar nada nesse meio tempo. Você está encrencado. E esse é um matchup que... Na verdade é muito difícil o Mirano ganhar algum matchup no vídeo. Ela geralmente parelha na maioria das vezes. Então... Mas esse matchup agora está muito favorável para o Mirano. Muito mesmo. Mag tomando o instante do Centauro vai tomar o instante do Fluffy também. Mas ele está com o racinerador. Fica um pouquinho mais tranquilo. Consegue roubar alguns creeps. Fluffy ainda tenta puxar. Mas os creeps já foram embora. Lá em cima a X-Mike tem que ficar bem escondidinho. Level 3 para ele. Empire... Empire não, desculpa. Solo level 2. Soneiko level 1. E o Silent no level 4. Já dois pontinhos nessas flechas flamejantes. Dá muito dano. E o X-Mike está ficando ali. Só para roubar um pouquinho de experiência. Já utiliza a fortificação bem cedo ali com 3 minutos de jogo. Eles vão querer avançar. E o Silent parece que está indo na Midas. Né? Está com 1.400 de ouro. Juntando-se e sentindo a oportunidade. O Silent gosta desse herói, viu? Ele se sente muito confortável jogando com ele. E olha, agora sim. Finalmente volta o entregador. Resolution, flecha, chuva estelar para cima do TC. Segunda chuva, cai na cabeça dele. E agora, soladinho lá no meio. Aproveitou bem, farmou. Não conseguiu abrir tanta assim a vantagem de farm, né? 6 scripts. Mas agora, com essa morte, olha o que falta faz uma garrafa. Agora o Resolution vai fazer a festa da uva ali com o TC no meio. E olha, o Axe Mike foi mais ou menos isolado ali do lado da equipe da Empire. Tomou uma flecha lá de baixo, lá de longe. Resolution? Que isso, amiga? Já participando em duas mortes aí para a sua equipe. E ainda deixa a finalização. Então, Silent está fazendo a build gananciosa da mão de Midas. Está completa a mão de Midas. É, receita. O Galo vai passar lá no meio, vai entregar ele para o Resolution. Depois vai para cima. E o Silent vai ter, com 5 minutos de jogo, uma mão de Midas. E agora, vindo essa catapulta com esses dois scripts magos, devem conseguir levar a torre. Então, dinheiro importante para a equipe da Empire. Ótimo começo de jogo para a equipe da Empire. Ash também indo para a mão de Midas no Razor. Aí, uma coisa que não aparece muito. Eu acho que essa escolha vai complicar muito a vida da SNE. Muito menos essa escolha do Ash de Midas nesse jogo. Talvez ele precisaria de uma coisa para brigar um pouco mais cedo. Ou, pelo menos, para dar um sustain para a equipe puxar. Acho que se ele fizesse Phase Boots e Drums, ou Phase Boots e Mecha, que é meio que o padrão. Ele ajudaria mais, porque eles vão precisar comprar algumas brigas logo, logo. Não vai ter como ficar isolado, farmando, não. E olha lá em cima. Ex-Mike, rede para cima dele. Muito dano do Silent. Agora, com esse campo cinético, está ali finalizado o Centauro. Não dá para menosprezar esse dano das flechas flamenjantes. E olha o Resolution. Cadê? Chuva Estelar. Vai bater no Fluffy Stuff. Segundo, consegue pegar, consegue matar com essa runa de ímpeto. É 4x0 para a Empire. E o que esse Resolution está jogando, cara? Absurdo, absurdo, absurdo. Regeneration! Regeneration! Agora, com sua bota de fase, é o maior patrimônio. Não, não é. Olha a flecha. Vai voar. Não vai acertar o TC dessa vez. Mas já está com um anel de águila, uma bota de fase. Segundo o maior patrimônio do jogo, só perdendo para o seu companheiro de equipe, o Silent. Essa mão de Midas não vai deixar o Razor cair tanto assim, mas o poder de briga e o dano que vem pela Empire agora já está bem alto. No máximo em 4 minutos a Empire vai forçar uma teamfight na lane do Razor. Eu quero ver o Razor tacar Midas na galera. Não vai ter nada para fazer. Antes de morrer, joga no Creeps e der sorte, né? Ou se não, morre com aquele tempo de recarga de 1 segundo e volta chateadíssimo com a fonte. O pessoal da Empire com certeza já viu essa Midas aí e deve forçar o Midi talvez primeiro, mas já já vai forçar alguma briga ali na lane do Razor. Não vamos deixar barato não. TC agora na sua forma de dragão. Tem dois Creeps Magos, tem a Catapulta. Então vão tentar forçar essa Teon, mas tem fortificação de pé pela equipe da Empire. Solo essa Naga quase morrendo ali no mato. E o Mag fazendo a transição e dando um pouquinho mais de espaço para o Soneiko, pelo menos para pegar nível, pegar esse level 6, que é uma arma também importantíssima contra a equipe da SNA, né? Essa capacidade para silenciar em área. Sim. Além do que agora o Silent vai na lane, vai pegar uma Wave, vai pegar duas, vai para o mato, vai usar essa Midas, vai usar o Ultimate, vai ficar nesse ciclo aí por uns 5, 10 minutos. Olha, eu olhei na linha de cima, foram 3 ataques do Silent e praticamente 50% de HP do Centauro. E aparentemente ele não estava... não, ele está voltado sim. Está voltado sim. Ele estava... 60 de dano bônus ali no level 4. Uma... uma reliquiazinha para ele. Tranquilo, né? O daninho da Desoladora. Está tranquilaço. E agora ele... E olha lá no meio, flecha conecta no TC por trás, Resolution, zerando o Dota sozinho. Ah não, o Solo estava do lado. Não, ele acertou a flecha lá de longe no nível 2, chuva estelar grudada. Então pega esses dois ataques e ao Burst da Mirana, que apesar de estar sendo muito utilizada como suporte, se você tem alguém que joga bem de Mirana, é monstruoso, né? Porque nesse momento o dano é alto. E olha a flecha passeando, dessa vez não conecta em ninguém. Solo. E olha o X-Mike, vai para cima, vai tentar pegar alguém. O Resolution Ultimate ainda no level 1, demora um pouquinho para ficar invisível, mas o Resolution está trocando tapa com o Whitebeard. Tem que sair dali, 200 de HP. E isso é mais espaço criado para o Silent que lá em cima, mesmo sem a habilidade level 1, sem o Bombardear, vai levar essa T2? Não, nossa, que fortificação, que horas para utilizar essa fortificação. Bem, bem. E essa Mirana fora da posição de suporte, na verdade Mirana é um era arriscado independente da função que você pegar. Se você não tiver um early game regular, um minigame regular, você não consegue fazer sua transição. Early mid, mid, late, clown. Bem fraco. E olha o Resolution, indo de novo, vai arriscar uma flecha. Não, aí está muito longe, está muito tenso. Silent lá em cima, 1.500 de ouro para ele, 6.300 de patrimônio. Está sozinho, está fazendo o trabalho que diversas equipes faziam, era pegar uma Weaver, pegar uma Mirana e ficar explitando sempre uma linha lateral. Plock conhece bem isso. E o Silent vai dar de cara com a Silada. E olha, conseguiram utilizar o Maré da Revelação e pegaram o Silent ainda no cantinho. O seu sentimento dele ali ativou. Estava esperto, garoto. Mas mesmo assim, ele anda muito rápido. Andar do esqueleto ali, tenso, roubado. Lá vai. Cadê a dupla Midas dele? Midas e um come o outro. Pronto, Silent. Partiu farmar. E olha lá no meio. TC agora amarrado. Resolution, que isso? Resolution parece que só curte acertar a flecha quando o alvo está em movimento. Quando está amarrado, ele não gosta muito não. Fluff está sendo perseguido. Eles vão mudar o alvo agora. Talvez o Whitebeard desse Silent já foi visto. Resolution não tem o pulo. Ele vai ter a flecha daqui a um segundo. Tem a chuva estelar. Só para zonear, só para ter visão. 6x1 para a equipe da Empire e as estatísticas do International dizem que se abrir o 7x1, não tem como voltar na partida. E o Ash ali tem o espaço que ele queria, cara. Por incrível que pareça. Achei que ele não ia ter esse espaço de forma alguma. Mas deram uma abandonada nele ali. Agora ele vai cruzar para o Resolution. Talvez a gente se empurra agora. Vai pegar. Ele está esperando ali para a flecha. Está esperando alguém aparecer. Pronto. Soneiko. Ele tem o relance. Mas nem precisa. Flecha. Chuva estelar. Vai bater os dois tapas. Mais uma vez o Resolution com uma mega matança. Mega kill. E agora conseguiram pegar o Razer. Infelizmente, a Midas não ajudou ele aí. Ultimate da Mirana. Fortificação no momento exato. Resolution já está lá no meio. Ele já tem suas duas habilidades. E olha a flecha. Solo cantou agora. A flecha acabou passando. Errando. Um pouquinho de falta de comunicação. Um pouquinho de falta de sinergia agora da equipe da Empire. Mas assim, a jogada foi ótima. Cumpriu com o objetivo que era a Denator. E olha o Silent. E olha a posição. Eles tem a areia. Eles tem a sentinela. Silent tem que tomar muito cuidado. O andar de esqueleto vai acabar. Ele tem que utilizar mais uma vez. Ele continua ali? Ah, ninguém pega. Não é o câncer. Mag, com a sua blink. Estou sentindo só um pouquinho de saudades desse Batrider. Parece que ele ainda não teve um impacto tão grande no jogo. Mag, apareceu uma vez só de forma efetiva no jogo até agora. E está ali. 7x1. 7x1. Brasil-Alemanha. Vitória da Empire. Também acho que esse jogo está bem unseeded. Não tem... Não vou falar que não tem volta esse jogo. Ainda não chegou nesse ponto. Mas é muito complicado do Empire. Ele perdeu contra ele. É, vantagem de quase 7.500 de ouro. 5.000 de experiência. Resolution está lá embaixo. Está com 1.100 de ouro. Próximo item dele. Arrisca o que essa Mirana vai fazer? Deixa eu ver aqui. Deve fazer uma Yasha. Ou uma Maestro. Yasha ou uma Yasha. Não deve ser nada diferente disso. Olha a fumaça utilizada agora pela equipe da Empire. Soneiko level 8 com esse Disruptor Support. Já 4 pontos no relance. Mag também level 8 aparecendo. E ninguém vai querer peitar. O Razor tem que ficar debaixo da T2. Ele vai tentar um Cetro de Agonis logo de cara. Amplificador de pontos para ele. Sem BKB mesmo? Será que vale a pena? O que ele escolheu o item do Razor não? O que esse AX Mike está fazendo com 40 de HP lá na linha do meio? Bom, ele volta, está na fonte. Finalmente a Blink aparecendo depois de 14 minutos de jogo. Mas vai sendo praticamente no mesmo momento que o Silent vai tirar a Orquídea dele. E ele vai lá. Comeu um Creepy, comeu outro Creepy, Orquídea de 14 minutos e não é Orquídea seca. 14 minutos para uma Orquídea seca seria já um tempo relativamente interessante. Mas ele está bem grande, cara. E olha o Ash. Parece que agora vai ser pego. Hã? O quê? Não. Eles estão zoando o Mag na partida. Ele vai para um lado para dar o laço. O Soneiko manda ele de volta. E olha lá em cima. Querem pegar pelo menos o solo. É uma laga suporte na troca deles. Bom, precisam fazer qual coisa a equipe da Sneak Nix da Sun, assim, né? É, o jogo eles não podem economizar nada para matar quem quer que seja. Fortificação utilizada pelo lado. A equipe da Empire pode e deve utilizar a fortificação também. Não? Ah, sim. Agora sim. Fortificação. Alguém vai dar TP. E está chegando. O TP é em massa agora pela equipe da Empire. E o solo chega cantando já no meio. TC agora consegue negar ainda a torre Resolution. Whitebeard será que tem dando o suficiente para matar? Ainda não. TC tentou fugir mas o Soneiko falou dessa vez não. Eles já conseguem matar. Negam a torre. Matam o DK. E diferente da primeira partida a equipe da Empire agora mostrando que é uma equipe fortíssima. E você comentou, né, antes de começar o primeiro jogo. O problema da Empire é a falta de constância na equipe. Tem jogo que é excelente e tem jogo que é bem ruim. Eles são muito irregulares. E esse é um problema que vem já vem de muito tempo. Quando trocou o Scandal pelo Resolution eles conseguiram solucionar isso por um bom tempo. Eu falei, porra, esse time aí vai ficar um monstro. que até foi por um bom tempo mas depois voltou com irregularidade de novo. Não sei o que se passa. lá embaixo acabam fazendo uma troca. Clinkz pega o Razor e a X-Mike devolve a morte em cima dele. Um pouquinho mais de ouro para esse Centauro mas o Clinkz está gigantesco. Já está 4 mil de patrimônio na frente do Razor. E está ali Resolution Maelstrom completo para a Mirana. Exatamente. É muito difícil eles saírem dessa build. Geralmente tanto o Resolution quanto o Silent o PGG faz bastante também. Eles depois da Phase ou Power Trids e Drans eles geralmente vão para Yasha e Maelstrom. Não muda. Quase não muda. É tipo o Sing Sing que fica com uma Phase Boots e uma Drans e do nada ele aparece com uma Desolator. É bem difícil. Bom, está ali. Jogo completamente a favor da equipe da Empire dando mais uma olhada nos gráficos passando daquela casa de 10 mil que é a casa marcada aí como as grandes reviravoltas. E para esse patch 6.82 será que não precisa elevar um pouquinho o patamar para ser considerado uma grande reviravolta? Será que 10 mil ainda continua uma marca boa? Olha, eu acho que dá para virar jogos com mais de 10 mil. Não acho impossível virar jogos com 12, 13, 14 mil de diferença não. Só que você tem que ter um... Esse jogo não é um jogo que eu acho que vai ser virado de forma alguma. Mas se eles tivessem um um carrier hiper late game talvez um Spectre eu acreditaria. É, a equipe da Empire também não tem aquele carry clássico, né? Tem o Clinks ali é um single target absurdo em quem ele focar o rapaz está morto mas é é o que você comentou se comparar ali uma equipe com a outra realmente Empire... E o Razer ele não é um carrier de verdade ele é o carrier de teamfight ele é um carrier não é aquele carrier que você realmente vai conseguir carregar o jogo com ele isso é muito difícil de acontecer e ele é um carrier que faz as coisas para o time geralmente tem ali a Ghanin que ajuda a puxar a torre tem ali o seu Mecha que vai dar uma resistência maior para o time e ele também tem esse geralmente os razers vão para uma build que dê um pouco mais de HP para ele porque sempre quando você dá focus fire nele como skill target você vai tomar um purge e é outra coisa que chateia muito então o Razer ele é muito mais um carrier do que um carrier em si então pela Nix pela Nix não ter esse carrier nesse jogo eu acho que é impossível acho não é impossível eles ligarem então está ali 10 a 3 16 minutos de jogo a equipe da SNA tendo um pequeno probleminha ali de perdas de pacote então partida pausada vamos ver se consegue resolver isso daqui então aproveitar para dar uma olhada geral nos itens se apareceu alguma coisa diferente por alguém não o Razer morreu mais uma vez continua com o modificador de pontos a X-Mike já estava com a sua Blink TC vai tentar construir essa BKB no DK mas ele está ficando para trás aliás olha em questão de níveis como está interessante o TC está level 9 e é o mesmo nível ali do Soneiko do Support e do Mag e o Solo também não está longe de pegar o level 9 não é quase na metade do level 8 é muito muito dominado acho que o TC devia ter uma uma Drance antes de começar essa BKB ele chegou a fazer a abraçadeira mas não completou interessante acho que já faz um tempo mas que a BKB não anula mais a flecha flamejante do Clinks sim o que eu acho legal também é quando acaba de entrar o meta eles fazem todas as mudanças o patch desculpa eles fazem todas as mudanças as habilidades vai e tal mas eles não mudam a tool tip ali quando você passa o mouse em cima da habilidade para falar o que está diferente no Clinks ainda está que flecha flamejante é um modificador único de ataque não acumula com outros mentira não é mais esse negócio não isso aí de mecânica de tool não sei exatamente a palavra que eu posso usar o Dota desde sempre cara desde quando eu comecei a jogar tem muita coisa que é meio obscura você acha que é uma coisa está até descrito na skill tal coisa e não era lembro um exemplo bem bacana tem dispersion desolate a skill da da espectra não sei como fala em português acho que é desolar o desolar dela antigamente a descrição era algo como não sei se hoje ainda é assim tem bastante tempo que eu não leio que você só conseguia dar o desolar se você pegasse o cara isolado não podia ter ninguém uma área X e não era quando você lutava e tinha clipe em volta ou tinha gente em volta e etc pegava do mesmo jeito mas na skill não estava escrito isso antigamente né então é sempre tem algumas inscrições que não são exatamente aquilo então tá aí você aprende jogando fica a dica para a galera não adianta ficar só lendo o negocinho se você quer se tornar melhor você tem que ler tem que estudar mesmo o jogo e saber como é que funciona todas essas mecânicas aí esses tremites estranhos levar uma certa vantagem no seu club uma pergunta você que conhece melhor que eu esse Rio Bogas virou caster esse cara que tá sim ele ele tá comentando junto com o Malte agora esse cara é um ótimo jogador ótimo ele jogou pela e-hug jogou pertinho pra caralho ele é muito bom ele já tá não faz muito tempo não mas ele ele tá aí tentando tentando a vida e como você comentou é um excelente jogador excelente jogador ou ex-jogador eu acho que ele não tá em nenhuma equipe agora acho que ele deve ter parado de jogar não mas legal de ver enfim bom Silent já tá com 1500 de ouro lá vai mão de Midas mais uma vez o patrimônio do do Caveirinha continua crescendo continua aumentando mais uma fumaça utilizada pela equipe da Empire eles acham que a equipe da Nyx vai tentar pegar e contestar esse Resolution então eles estão tentando proteger ali embaixo mas parece que a S&A não quer peitar a Resolution não eles estão esperando alguém farmar aquela linha de cima ó tá tão suculenta tá tão fácil pra equipe da Empire mas ninguém vai parece que vem na DKB pra o Silent será que não é uma desoladora pode ser pode ser tem jogo não duvida não se ele fechar uma desoladora e conseguir um triple kill chama o GG com certeza flecha da Mirana ela avisou que poderia ter acertado o Rocham ali com seus olhos fechados e agora Rocham vai ser finalizado completamente explodido pela equipe da Empire cai muito rápido olha o damage output o dano pela equipe da Empire nesse momento não são nem 20 minutos de jogo nem 20 minutos de jogo conseguem elevar isso daí Silent pega vai ficar bem mais tranquilo no meio de uma briga e pode ser o que tava faltando pra ele estufar o peito ali não tem carne pra estufar o peito do Klinks mas pra fechar essa desoladora agora vai ficar monstro vem monstro Resolution lá em cima ele vai ser a isca e a equipe da S&A continua parada continua tentando pegar a X-Mike e foi pisou em cima do Resolution Silence aplicado agora TC e olha será que pagou será que valeu a pena toda essa espera enquanto isso lá embaixo é o Rush que vai ser pego laçado e lá vem o Silent ele tentou finalizar mas o Meg falou dessa vez não amigão dessa vez é meu então a troca acaba sendo um por um meio por pseudo carry mas a troca ainda assim favorável pro time da S&A bem favorável como eles tão bem pra trás e o Resolution tava numa crescente então acho que é bem melhor pra S&A essa troca e olha o Silent tá jogando seguro ele já comprou a receita da BKB então não vai ser a desoladora pô fiquei chateado agora não só o Silent mas o Lushman também tá indo uma BKB ali se ele tivesse a BKB lá em cima seria outra história a Meg que é isso opa brincando ali um pouquinho com o TC só colocar um pouquinho de medo no coração desse DK ele que também tá bem próximo da BKB faltando ali 200 e pouquinho de ouro e o Solo é uma Naga será que já tá pensando em fazer uma transição tá juntando dinheiro tá com 2200 de ouro o Solo aparentemente realmente realmente tá juntando o ouro demais o Solo deve tá indo pra pra Radiance mesmo se eles tiverem se eles tiverem um suporte aí com com uma Radiance com esse resplendor também eu não acredito que a equipe da Sneak Nix Assassin vai desistir desse jogo tão cedo o YX Mike é um cara que sempre luta até o final e se ele tiver boas iniciações com o Centauri igual aconteceu lá em cima talvez tenham ainda uma pequena chance eu acho que se eles tomarem um Epic eles desistem sinceramente bom BKB completa pro Silent BKB também completa pro TC então começa a aparecer essas imunidades a magias Meg tá com uma gema retirando essa visão da Sneak Nix Assassin a X Mike e o Fluff tem que ficar juntinhos recuados esses dois que tem um um bromance há muito tempo né Fluff e a X que tá no no Silent ela que agora dura só 5 minutos acredito que eles vão forçar uma teamfight agora nessa T2 do mid e lá vão eles até pode parecer que não foi uma grande diferença mas mudou um bocado olha Meg tem o laço ele já tá com o raciocinerador mas o Wash fica muito recuado se ele aparecer se ele cruzar o brasão ali da SNA o Meg pula ainda tem mais 4 segundos ali com o raciocinerador 2, 1 é acabou Uschi sabe se ele der a cara tapa ele é finalizado tem fortificação a equipe da Sneak Nix Assassin vai gastar pra essa T2 aproveitar que o Silent acabou de utilizar o Bombardear mas o tempo de recarga é relativamente baixo eles podem continuar puxando talvez tentar forçar uma T3 ou tentar contestar aquela T2 que a Nix tá tentando levar lá em cima aí X-Mike e Fluff and Steves continuam ali na cobertura do TC agora vão acabar recuando a X-Mike volta pro cantinho do Centauro o cantinho da iniciação e quem é o alvo Resolution mais uma vez eles tem Ultimate do Silencer de novo pode ser o repeteco da jogada mas não é lá embaixo Silencer utilizado o Uschi vai ser finalizado o Orquídea vai acabar explodindo Silent com essa BKB consegue matar lá em cima eles levam o Resolution de novo da mesma maneira então acaba um por um que isso é um mini flashback gigante agora foi a mesma coisa que aconteceu exatamente a mesma coisa só mudou a posição do rei e agora eles vão entrar na T3 não tem fortificação a velocidade que tá caindo essa torre Silent tá batendo nem teve que utilizar o bombardear ainda e agora foi vai bombardear essa T3 ele vai pra opção mais segura vai pra esse quartel dos magos e não tem como segurar isso daí Soneiko manda um de volta pra base a X-Mike excelente iniciação mais um ult defensivo ali do Soneiko consegue isolar a equipe ele continua com a Aegis o Silent então pode morrer eles podem continuar puxando o solo lá embaixo ele cantou a canção Ash deu o TP apareceu vai conseguir manter esse elo estático não o cajado da força agora consegue mandar essa Naga pra trás a Naga que não foi pro Resplendor mas foi pro Mayasha isso daí não é item de Naga Support assim não larguei pro Resplendor tá indo pra uma opção mais segura talvez sim bem mais segura deve ir pro Mamanta direto acredito ou deve pegar uma Drams agora não sei exatamente o que se passa é uma Manta e olha quem desistiu do seu Setor de Agonis foi o Ash foi esse Razor também tá querendo uma BKB já comprou a receita faltando 400 de ouro pra completar esse item e o Resolution com a sua BKB rapaz tá gigante 11 mil de patrimônio 15 mil de patrimônio pro Clinks agora com uma Cristalis o dano do rapaz tá gigantesco eles tem uma gema não eles tem só areia da revelação eles vão tentar pegar o Resolution mais uma vez mas agora o pulo deu certo casado a força o Resolution tá sem a BKB ele vai ser completamente explodido Silent vai aparecer silenciou BKB ligada tchau Whitebeard ele vai virar agora pra cima do Fluff and Stuff será que vai conseguir matar ele Silent tá quase morrendo vai ter que correr Soneiko com um belo ult conseguindo prender 3 Razor vai sair com 200 de HP a X-Mike vai querer brigar ele vai pular Silent recuou continua próximo ele teve seu dano completamente drenado 84 de dano foi pro Razor e isso atrapalhou um pouquinho ele mas o Silent tentou peitar todo mundo né da SNA o Silent ligou o foda esse junto da BKB e começou obrigado pessoal ele brincou de Axe de Blink Dagger e Jugger com a Dança das Lâminas lá né com a primeira habilidade liga e acha que tá imorrível e olha agora Silent vai conseguir fugir eles tem a areia da revelação silenciou o Fluff and Stuff mas não silenciou a X-Mike Silent que isso amigão entregando mas não Meg ao resgate Bat Rider vem pra salvar o Silent opa cadê a loja abrindo aqui a X-Mike continua brigando ali com o Soneiko cajado da força de um lado cajado da força pro outro vem o Coctel Molotov não é suficiente pra salvar ele mas conseguiram remover o Silent ali da brincadeira ele que tava de Aegis ainda não não tava já não tava desde a última jogada ah não que susto ele pegou o rejeito não vi não vi o que que o que que aconteceu a Venge não tinha detection ninguém usou nenhum tipo de detection o Santana até tinha e ele achou que ia morrer e preferiu silenciar a Venge mas ninguém ia ver ele era só ele sair e acabou se desesperando aparentemente bom eles vão lá em cima Centauro não tem ult quem que eles vão pegar é o TC não é o Fluffy Stuff opa não tem ult não acabou de aparecer o ult ali ele já tinha mas consegue matar o Fluffy Stuff TC se esconde dá o TP sai quietinho dali pra não ser vítima mais uma vítima do Silent 2.500 de ouro daqui a pouco é a Dédalo completa dele tá muito pra frente o Silent nesse jogo muito muito pra frente e tem Rocher acabou de nascer Rocher tá vivo bem mais fácil pra equipe da Empire conseguir levar isso daí difícil alguém contestar e eles vão contestar com o que né só se o Centauro pular no meio de todo mundo mas é meio suicídio e olha a manta do solo realmente com 27 minutos de jogo tem um suporte que tá com 9.700 de patrimônio ele tá próximo do patrimônio do mid da equipe adversária Silent consegue pegar mais um ele vai pegar o segundo Double Kill e ele vai dar Triple não o Uschi sai dali e acho que o Uschi até ficou feliz que o Silent não quis bater nele e agora não ia fazer Rocher já sabem ali já tem um DD tá tudo o acampamento tá feito ali Silent com muita raiva no coração agora quer bater pra 400 e cacetada de dano crítico de 840 agora não, tá bom 1.200 Larga o anel da alma porque agora não precisa mais e é momento pra partir pro GG em questão de buyback solte-se tem buyback se eles conseguiram uma teamfight ali um morrer 3 heróis olha a flecha e olha um não pegou e agora lá vão eles tem fortificação a equipe da SNA eles estão com todos os Ults disponíveis mas a equipe da Empire já tem BKB finalmente chegou a BKB do Resolution tem a BKB do Silent Soneiko construindo um centro de Agonins no Disruptor e olha o Mag pulou mas a resposta do Fluffy foi rápida o Mag continua vivo agora Silent utilizado Whitebeard já morreu Ash vai ser o próximo Silent tá no meio de todo mundo vai matar o TC que tá amarrado ali colocado no chão veio um pequeno Stump pra tentar salvar ele mas agora morreu Fluffy e Stump é mandado de volta pras bocas dos leões pra equipe da Empire TC é obrigado a dar o buyback e a X-Mike o que ele tá fazendo o cajado da força pra ele não morrer nesse momento mas aí não tem jeito morreu 3 ninguém tinha buyback GG então essa série aí de 2 jogos termina empatado o SNA leva o primeiro jogo e Empire de maneira bem convincente também leva o segundo resultado surpreendente não sei não sei pra você mas eu achei um bocado surpreendente esse empate pelo primeiro jogo da equipe da SNA não não